A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Daniel Fernandes. Hoje eu vim trazer pra você uma palavra abençoada da parte de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Hoje Deus colocou uma palavra no meu coração, uma palavra bastante conhecida, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. É ou não é assim que nós aprendemos? Pois é, a palavra de Deus, ela se renova e eu tenho certeza que essa palavra vai falar grandemente aí no seu coração, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Mas antes, querido, eu quero desejar pra você um ótimo dia na presença de Deus. Estamos iniciando mais uma semana aí pra glória de Deus. Amém, querido? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo, tanto você como a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Quero agradecer imensamente os nossos irmãos que estão sempre aqui comigo, orando, pedindo suas orações, vendo as mensagens, dando os seus likes, como é importante quando você dá o seu like, porque o YouTube, ele manda os nossos vídeos pra mais pessoas. Então, se você puder, já deixa o seu like aí, em nome de Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero desejar pra você, querido, seja muito bem-vindo aqui. Eu costumo dizer que o nosso canal é um canal pra abençoar pessoas. Amém? Nosso canal é um canal pra abençoar vidas, em nome de Jesus. Então, você é muito, mas muito bem-vindo aqui no nosso canal, em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir também pra você deixar o seu nome aqui nos comentários, em nome de Jesus Cristo. Deixe o seu nome aqui nos comentários. Deixe o nome de quem você conhece, quem precisa de oração. Porque eu quero orar pela sua vida. Porque o que essa mulher fez, que nós vamos falar aqui, queridos, ela fez algo maravilhoso, extraordinário. Ela fez algo que muitas pessoas que estavam ali, ao redor dela, não fez. E é isso que nós vamos falar no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? Se você não evangelizou ainda, quer evangelizar, manda essa mensagem pra uma pessoa, em nome de Jesus. Amém? Tem um botão escrito aqui embaixo, compartilhar. Você clica nele, depois vai aparecer um botão escrito, copiar link. Você vai clicar nesse botão, vai mandar os links lá nos grupos de WhatsApp, Facebook. Me ajude, então, a mandar a palavra de Deus o mais longe possível, em nome de Jesus. Amém? Amados, vamos pra palavra de Deus. Aleluia! Eu quero falar, querido, da mulher do fluxo de sanho. Eu disse pra vocês que era uma palavra bastante conhecida, mas a palavra, ela se renova, não é verdade? A mulher do fluxo de sanho, querido, ela fez algo extraordinário. Não foi simplesmente tocar em Jesus e ela ser curada. Não! Aquela mulher, a Bíblia fala no Evangelho de Lucas, que ela sofria com essa enfermidade já há 12 anos. 12 anos com fluxo de sanho. Às vezes eu vejo, querido, eu tenho uma filha que já tem menstruação, minha esposa também, eu acompanho mais ou menos aqui em casa, né? A gente que é homem, a gente não sabe, a gente não sente, nunca vamos sentir isso, mas a gente acompanha, né? As nossas esposas, as nossas filhas, enfim. E eu vejo, muitas vezes, quando vem, às vezes, muito forte, a mulher, ela fica um pouco sentida, a mulher, ela fica um pouco fraca. Às vezes acontece isso com você, que é mulher, né? Acontece essas coisas. Agora, você imagina essa mulher sangrando durante 12 anos. 12 anos. E o pior, querido, além dela estar debilitada, fraca, ela também não poderia tocar nas coisas, porque ela era considerada impura. Pois é. Olha o nível que aquela mulher, ela tinha. Aquela mulher, eu imagino que ela era até depressiva. Ela não poderia, por exemplo, ir numa igreja, congregar, porque a cadeira que ela sentava era considerada impura. Se alguém tocasse nela, era considerada impura. Ela não poderia sair por aí de qualquer jeito. Ela teria que sair gritando, dizendo que ela era impura. As pessoas não podiam tocar nela. Não era fácil. Eu imagino que aquela mulher não saía direito de casa. Ela não saía direito, porque ela era considerada impura. Aquela mulher, a Bíblia fala no livro de Lucas, que ela gastara todo o seu dinheiro. Eu imagino que ela era uma mulher que tinha uma posição financeira, mas ela gastara tudo, tudo com aquela enfermidade. Ela tentou tudo o que era possível. Agora ela estava passando por dificuldades financeiras. Dificuldades financeiras. Porque gastou tudo com médicos. Aquela mulher, querido, certamente, ela tinha problemas muito grandes. Problemas físicos, problemas financeiros, problemas psicológicos, porque ela não tinha amigos. Quem ia entrar na casa dela, se tocasse numa maçaneta que ela tinha tocado, era considerado impuro. Não era fácil. Não era fácil. Aquela mulher, querido, estava com um problema, além de físico, financeiro, psicológico, espiritual também. Ela não poderia congregar em lugar nenhum. Ela não poderia sentar numa cadeira, como eu acabei de dizer. Não era fácil. Mas alguém falou de Jesus para ela. E ela poderia pensar assim, eu já tentei de tudo. Eu já gastei todo o meu dinheiro. Ela poderia falar assim, eu não vou tentar mais uma vez. Já são 12 anos passando por essa luta. Já são 12 anos passando por essa peleja. Eu não vou tentar. Eu não vou me decepcionar. Porque às vezes a gente quando tenta, tenta, tenta e não consegue, a gente começa a ficar decepcionado. A gente consegue ficar angustiado. Quem sabe ela pensou, sei lá, Deus, ele não me ama. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela trabalhou diferente a mente dela. Olha o mindset dela. Se eu ao menos tocar na orla do vestido dele, eu ficarei curada. A meta dela não era ir lá falar com Jesus. Oh, me cura. Não, a meta dela era só tocar. Ela pensou assim, com a minha fé, se eu tocar nele, eu vou ficar curada. Quem sabe é isso que está faltando na gente. Quem sabe é isso que está faltando conosco. É falar assim, olha, com a minha fé, Deus, ele vai fazer acontecer na minha vida. Com a minha fé, Deus, ele vai fazer algo grande na minha vida. Eu creio nessas coisas. Mas não era só isso. Aquela mulher precisava sair de casa. precisava encarar a multidão. Quando as pessoas estavam próximas de Jesus, as pessoas ficavam ali. Todo mundo empurrando ele, querendo um milagre, falando com ele. Não era fácil chegar próximo dele. E ela era impura. Como que ela ia fazer isso? E se alguém visse ela no meio da multidão, ela poderia ser apedrejada. Não era fácil para ela. Não era fácil para ela. Mas ela falou assim, olha, eu vou chegar perto dele. Ela estava determinada. A multidão não ia parar ela. A circunstância não ia parar ela. Querido, isso que está acontecendo com você não vai te parar. Esses problemas que estão acontecendo com você não vai parar. Essas pessoas que estão dizendo que você não vai conseguir, não vai te parar. você vai sim, você vai enfrentar a multidão. E você vai sim receber o seu milagre em nome de Jesus Cristo. Só que tem um detalhe. Percebe que estava todo mundo tocando naquela mulher. Tanto é que quando ela tocou na hora do vestido dele, Jesus falou assim, epa, ele parou e falou assim, alguém me tocou. Pedro logo pula na frente e fala, Senhor, mas está todo mundo te tocando, Senhor. Está todo mundo tocando, Senhor. E o Senhor fala, quem me tocou? Ele, não. De mim saiu virtude. De mim saiu poder. Me tocaram de uma forma diferente. Quer receber o milagre de Deus, querido? Toca Jesus de uma forma diferente. Quer receber a graça de Deus na sua vida? Quer receber, querido, a sua oração atendida? Toca em Jesus de uma forma diferente. Diga aqui nos comentários aqui, eu vou tocar em Jesus de uma forma diferente, pastor. Eu vou tocar em Jesus de uma forma diferente. Eu gosto de fazer isso porque quando as pessoas chegam até aqui, primeiro que eu sei que elas já viram a mensagem durante oito minutos. E segundo que eu estou vendo que ela está acreditando, porque ela digita aqui, eu vou tocar em Jesus de uma forma diferente. Aquela mulher foi lá e tocou de uma forma diferente. De uma forma que ninguém estava tocando ele. Todo mundo queria um milagre. Mas todo mundo queria, esperando de Jesus que ele fizesse, sem ter fé. Aquela mulher não. Ela uniu o poder de Deus com a fé que ela tinha. E ela ali com medo ali dos religiosos falar alguma coisa ali, com muito medo. Jesus, quem me tocou? Jesus procurando. Quem me tocou? Ei, quem é que me tocou? Quem me tocou? E aquela mulher ali tremendo. A Bíblia diz que ela tremia. Ela tremia. Jesus olhando. Quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou? Ela sabia. Se ela falasse, ela poderia ser apedrejada. Ela tremendo, ela fala. Ela confessa. Jesus, ele fica maravilhado. E fala que foi segundo a fé dela que ela foi curada. Eu não sei pelo que você está passando, querido. Não sei qual é o seu problema. Mas se você tocar Jesus de uma forma diferente, hoje você pode ser curado. Você pode ser curado. Se você tocar Jesus de uma forma diferente, da maneira que você vai andando com Deus, gradativamente, Deus vai te abençoando, sim. Sim. Você vai comer o melhor dessa terra, sim, no homem de Jesus. Amém? Amém? Busque Jesus de uma forma diferente. A que você pode começar aqui mesmo. Você pode começar aqui mesmo, buscando ele de uma forma diferente. Para a glória de Deus. Amém? Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Deixa o seu nome aqui no comentário, tá bom, querido? Fica aqui no finalzinho da oração, eu tenho um recado para você. Amém? Vamos orar? Poderoso Deus, eterno Pai, eu já quero te agradecer, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Por mais uma vez, ó Pai, o Senhor nos dá uma grande palavra de Deus no dia de hoje, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Entra por providência agora, meu Pai. Na vida dos teus filhos que estão comigo aqui agora, eles querem tocar o Senhor de uma forma diferente. Eles querem fazer, Senhor meu Pai, conforme essa mulher do fluxo de sangue, que te tocou de uma forma diferente, que fez, Senhor meu Pai, diferente de todos que estavam ali, Senhor meu Pai. E com a fé dela, ela foi curada, o sangue foi estancado para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, Senhor meu Deus, meu Pai. Receba, meu Deus, a nossa oração, Senhor meu Pai, no dia de hoje. Tira todo o laço, Senhor meu Pai. Corta tudo que não provém de ti agora. Sim, Senhor meu Pai, manifesta o teu poder, Senhor meu Pai, em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos, ó Pai, unindo a nossa fé, Senhor meu Pai, neste propósito, para que o Senhor venha falar grandemente, meu Pai, na vida dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Que Deus venha te abençoar grandemente, em nome de Jesus Cristo. Saiba, você não está sozinho. Nós estamos aqui para unir a nossa fé, neste propósito de Deus te abençoar, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? O recado que eu quero dar para você, é que se você, querido, em nome de Jesus Cristo, quiser se tornar membro aqui do nosso canal, o botão aqui embaixo agora, em Lenovo, tá bom? Seja membro. Você vai clicar lá, e aí o YouTube, ele vai te dar os passos para que você possa se tornar membro aqui do nosso canal. Eu vou ficar muito feliz se eu puder ver você lá, em nome de Jesus, semeando aqui no nosso ministério, tá bom, querido? Quando você se torna membro de um canal assim como o nosso, humilde, você está semeando o nosso canal. E eu fico muito feliz por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém? Lá nós temos vídeos exclusivos para você. Louvado seja o nome do Senhor. Só para você que é membro, para você assistir. Então, se você se tornar membro, já deixa o seu like lá, deixa o seu comentário lá, eu vou ficar muito feliz e vou trazer aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pastor, não quero ser membro, mas quero semear no seu canal. Vou deixar aqui para você o nosso QR Code, você pode pausar a mensagem, ir lá com o seu celular lá, e, obviamente, fazer a sua oferta da maneira que Deus colocar no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Mas eu quero dar um recado muito importante. Faça somente se Deus colocar no seu coração. Amém, querido? Faça somente se Deus colocar no seu coração. Deus não colocar no seu coração, não tem problema. Nós vamos estar aqui com você três vezes ao dia, sempre com uma palavra abençoada para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Logo mais, nós temos mais vídeos para você, para abençoar a sua vida, e também na oração da noite, às 18 horas. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto